Turma do Cristãozinho Olá amiguinhos, vamos ver agora a história da cura do general Naaman? A bíblia nos conta que Naaman era o chefe do exército da Síria. Ele havia vencido muitas guerras para o seu rei, mas Naaman tinha uma doença chamada lepra. E o pior é que não existia remédio para curar essa doença. Então, uma garotinha que trabalhava para a esposa de Naaman disse, Eu conheço o homem de Deus que mora na Israel. Seu nome é Eliseu. Ele é um profeta. Se ele orar por Naaman, com certeza Naaman ficará curado. Naaman contou ao rei tudo que a garotinha havia falado sobre Eliseu, o homem de Deus. Então o rei lhe disse, Não perca tempo. Vá logo para Israel, pois você precisa ser curado dessa doença. O rei da Síria escreveu uma carta e mandou para o rei de Israel, pedindo ajuda para Naaman. Naaman chamou algumas pessoas importantes da Síria e juntos foram para Israel, levando presentes para entregar para o homem de Deus. Quando Naaman chegou em Israel, na casa do homem de Deus, recebeu o seguinte recado do ajudante de Eliseu. O homem de Deus mandou você mergulhar sete vezes no rio Jordão. Se fizer isso, será curado. Eliseu mandou este recado para ver se Naaman estava disposto a obedecer a Deus. Mas Naaman não queria obedecer. Ele ficou emburrado e disse, Eu não vou mergulhar nesse tal de rio Jordão coisíssima nenhuma. Eu vou voltar para o Síria agora. Então seus amigos lhe deram conselho, Pare com isso, Naaman. Você já fez coisas muito mais difíceis. Agora faça o que Eliseu, o homem de Deus, disse para você fazer. Então Naaman resolveu obedecer o profeta. Ele foi até o rio Jordão e mergulhou uma vez e nada aconteceu. Mergulhou outra vez e nada aconteceu. Mergulhou seis vezes e nada aconteceu. Mas na sétima vez que ele mergulhou, conforme o homem de Deus lhe havia dito, Naaman foi totalmente curado de sua doença. Sua pele ficou novinha como de uma criança. Naaman foi até Eliseu e disse, Agora eu sei que você é um profeta e que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Naaman até quis dar um monte de presentes para Eliseu. Mas ele disse que não precisava e que já estava muito feliz por ele ter obedecido a Deus. Naaman e seus amigos voltaram para a Síria e contaram isso para todo mundo. E todos ficaram muito felizes. Que maravilha amiguinhos! Naaman ouviu os bons conselhos e decidiu obedecer. E com isso ele recebeu uma grande bênção. Nós também devemos seguir os bons conselhos que a Bíblia nos ensina. E assim seremos abençoados. Se gostou da historinha, dê um joinha aqui pra gente. Ah, e inscreva-se no nosso canal. E confira um montão de vídeos super interessantes. Deus abençoe você e a sua linda família. 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 Obrigado.